Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula falando sobre os conceitos de redes e internet e ainda falando sobre os protocolos. Observe agora, existe um protocolo chamado SNMP, que é um protocolo usado para gerenciamento das redes de computadores. Observe, o SNMP é um protocolo de gerenciamento de redes, mas que normalmente nas provas de concurso ele aparece nas questões para envio ou recebimento de mensagens de correio eletrônico de e-mail como uma resposta errada, porque o SNMP nada tem a ver com o e-mail. O SNMP não serve para enviar e-mail, não serve para receber e-mail. Mas por que ele aparece nessas questões? Porque na hora de colocar uma alternativa errada, eles gostam de colocar o SNMP para confundir um pouco com o SMTP. Esse sim, SMTP é para envio de mensagens de e-mail, envio de mensagens de correio eletrônico. Mas o SNMP é o protocolo para gerenciamento das redes de computadores, portanto nada tem a ver com e-mail, ok? Bem, vamos falar um pouquinho então dele, já que eu citei ele aqui como normalmente aparecendo nas questões de e-mail. sendo errado, mas o que ele faz de fato? Ele vai realizar o que nós chamamos de monitoramento, tanto dos sistemas de hardware e software que integram uma determinada rede. Então o SNMP vai ser usado pelos administradores de rede para verificar se aquela rede está funcionando de forma adequada, se os computadores estão respondendo de forma adequada em relação à transmissão e o recebimento de dados naquela rede que ele faz parte. Então, utilizado para detectar e também corrigir problemas de comunicação. E outro aspecto, ele também elimina as possibilidades de retorno daquele problema encontrado. Então, além de detectar e conseguir corrigir o problema, o SNMP também é capaz de eliminar a possibilidade de que aquele mesmo problema venha novamente ocorrer na rede causando algum problema de comunicação. Então, ele detecta, corrige e também busca eliminar a probabilidade desse problema voltar a ocorrer naquela rede. Por isso, é considerado um protocolo de gerenciamento de redes de computador. Tenta imaginar, então, que na minha rede aqui da minha empresa, eu tenho vários computadores, observa comigo, conectados nessa rede aqui da minha empresa. E eu uso, então, o SNMP para verificar e corrigir possíveis problemas nessa rede. Quer dizer, para fazer o gerenciamento desta rede. Essa é a função básica do nosso SNMP. Agora, lembra da dica. Para efeito de provas de concurso, o maior perigo é cair ele numa questão sobre e-mail. E se ele cair numa questão sobre correio eletrônico ou sobre e-mail, já está errado, porque ele nada tem a ver com o envio nem com o recebimento das mensagens de correio eletrônico. Fica a dica aqui importante, então. Certo, pessoal? Era isso. Na próxima aula, continuamos ainda com outros protocolos de comunicação. Até a próxima aula. Bons estudos!